Essa eu corri tudo com câmbio H e embreagem, prendendo. Não, o cara pegava bem o jeito, mas de boa, cara. Só que o meu carro do Exército Brasileiro aqui tá dando pau em vocês bonita aí. Ah, também? Você tá com o carro do Exército? O carro do Exército é eu mesmo. O Exército é o carro do Exército, muito foda do Exército. Cadê o carro, Galo? O Flávio mesmo. Tem uma onça que o Fire tá na minha frente. Ó, 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 ó. Se liga na raiva, ó. Olha lá a cagada, ó. Ó, ó. Ah, o bagulho do cara tá na frente do meu carro, velho. Tá zoando. Olha lá, ó. Que lixo. O Harrison Carter tá lá na frente, ó, sumindo. Ó, Harrison Carter é café com leite. Essa pista aqui eu domino. Relaxa. Ó o pega-seguida, tá o pega-seguida. Quero ver quem vai ficar aí. Ai! Batinho, batinho, cuidado. Cuidado. Ó o pega-seguida, o pega-seguida. Ele deu no meio. Ah, não. Ele aqui na frente. Onde você vai, Galo? A pinta é aqui. A pinta é aqui. A pinta é aqui. Essa pista aqui os outros a domina mesmo. Deve ter jogado muito mesmo. O Roxy, não é assim que desfazinha. A pinta é aqui. Olox, não é assim que desfazinha. Não é assim que desfazinha de baixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não... oi 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 falei para você que o cara tá andando pra caramba oi 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 minhas cook ce em aqui Que estranha que eu tô na cola Ai, ai meu deus do céu Ai é Vem cá, general, corre não, general Tá brincando, favor, tá Mentira, é brincadeira É brincadeira, general Pela não, é Mentira, mentira, mentira Ah, é bosta Ele é na parede, na hora que ia cansar o resto General, apela fácil mais, vai lá Ah, é bosta Eu esperei forçar a fila pra passar Vai tio, acelera aí com essa roda Pô, se alguém viu o general aí pra frente Dá uma cercada nele, porque Ah, bati, que bosta Tem condição O general tá vindo na minha bosta já Viagem Será que ele aí, Zota? Gente, olha que o dojo tem mais forte Claro Lógico, o melhor dojo é do Brasil, né E aí tem o cat, né Mas não dá nada Oh, deixei bater aqui pra história general Vai ser graça Pô, o volante ficou dez vezes melhor, general Pô, sei que eu sei que tá top, né Aham Nossa, cara Estou conseguindo até dirigindo manual do jeito que eu queria Queria nada Estou conseguindo até dirigir no manual do jeito que eu queria Querer nada Querer nada Vai black leia Bossa bosta Fala o Rocha, gente! Vem aqui, eu deixei passar pra ter graça. Depois fica reclamando. Depois fica que queimou de mimimi lá, ó. Ai, que porra. Ó quem tá na sua diferença, pessoal, ó. Ia tá dando um pau no Caveirita, hein. Caveirita tomando um pau, hein. Vai, carro, vai, carro, vai, carro! Ixi! Ah, não, tem freio! Bosta! Passei ainda! Passe não, general! Passe não, general! Passe não, general! Deixa eu ganhar, velho! Ah! Não! Deixa eu ganhar! Tô pedindo até pelo amor de Deus! Não, general! Passe, general! Ah! Não, general! Não! Adivinha que ganhou... Duas vezes! Ganhou porque todas as duas vezes você bateu! Não, não! Você me fechou e acabou pra ele ir! Caralhada aqui! Caralhada aqui! Caralhada! Olha lá, o Rocha de Caveirita! Nossa, que isso, mano! Caralhada aqui! Tá pego é! Caio! Puto, raposa aqui! Oh, o Harrison Carter ganhou! Ô, nacharam é nossa palla! Você deixou o cara ganhar! Se o Roch não erra tudo, ele quer passar do dengue até, cara! Tinha! Ele tava na frente, e o filmê tava na cola! Guê veio até nisso! Aquela camiseta melhor eu acho que é pra... os pedidos! Pra esquerda é pra direita! E aí, mano, eu não é deserto brasileiro, então, eu nasço por uma curva aí, então. Olha aí, ó, o cara sem jogar, aí, quer dizer, tá chegando em sexto. Vieta jogando, general, tava lá, tá brigando lá na primeira posição. Ele é amigo de quem hoje? Ele é amigo de quem? Fala pra mim. O cara aí que chegou aí, ó, o melhor dode do Brasil. Ei, dode é o anzinha, mano, para. Você perdeu a credibilidade, ó, que mostrou o cara do anzinha, mano. É de pinta ainda, por esse mundo. Lógico, mano, tá dando pintada no bolso, mano. Acabou? Ó o tango de dinheiro. Ixi, mano, agora eu ganhei dinheiro, hein, general. Dinheiro, vamos ver. Ganhamos 38, 39, quase 40 mil. Nossa, que ideia, galera. Ganhei 20. Tá. 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 O que é isso?